Foram sorteados os confrontos da próxima fase da Copa do Brasil E vou falar uma coisa pra vocês, hein Na minha opinião, é a maior Copa do Brasil de todos os tempos Dos oito confrontos sorteados, simplesmente quatro clássicos regionais Vou te passar confronto por confronto aqui Passar também quem o Botafogo irá enfrentar Só que antes eu vou só te pedir pra você se inscrever no nosso canal Ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário E compartilhar esse vídeo com os Botafoguinhos que você conhece Porque esse era o tema do vídeo do Reservo e Negra de hoje Meu nome é Ricardo Barbosa e bora pro vídeo O Botafogo enfrentará o América Mineiro nas oitavas de final da Copa do Brasil O confronto foi sorteado hoje em um evento realizado na sede da CBF Previamente, as partidas estão arcadas para a semana do dia 22 de junho, os jogos de ida E pra semana do dia 13 de julho, os jogos de volta Os confrontos são os seguintes Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras, Atlético-Pranense Bahia Goiás e Atlético-Graniense Fortaleza e Ceará Fluminense e Cruzeiro América Mineiro e Botafogo Flamengo e Atlético Mineiro Duas coisas importantes que eu tenho que avisar a vocês aqui O primeiro é Não existe chaveamento nessa fase O chaveamento ele passa a ser determinado só a partir das quartas de final Então se o caso o Botafogo classifique Ele participará de um novo e último sorteio da Copa do Brasil desse ano E outra coisa importante pra gente falar No momento que eu tô gravando esse vídeo Ainda não aconteceu o sorteio de mando de campo Então a gente vai passar pra vocês aqui Se o Botafogo decide em casa ou fora Num próximo vídeo, beleza? Eu aguardo vocês aqui É basicamente isso Um abraço pra vocês Se inscreve aí no canal Ativa o sininho da notificação Deixa o seu like Deixa o seu comentário Compartilha esse vídeo com os Botafoguenses que você conhece Passa no nosso site Você vai ter mais informações Tem também a nossa loja de reserva negra E as nossas redes sociais E é basicamente isso Até o próximo vídeo Tamo junto Um abraço Valeu Tchau